Então, que moleque, atenção Salvador, chegou a banda dos paredões Vai, é hoje que eu bagunço esse cabelo duro É hoje que eu bagunço esse cabelo duro É hoje que eu bagunço esse cabelo cacheado Hoje eu vou, afasta o Salvador da sala, vai Empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar É hoje que eu bagunço esse cabelo duro, é hoje que eu bagunço esse cabelo liso, meu bagunço. Atenção Salvador, chegou a banda do povo, vem que vem. Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, vambora, hoje. Empurra, 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 empurra. Vem vir nesse bumbum, vambora. Empurra, 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 empurra. Joga baixinho, joga baixinho, olha só. Esse beat é assim, nunca tô de bobeira, ô, vem pra cá, novinha. Eu tô com Alex Lopes, vem pra cá, neném, no swing da La Fúria, mãe. Esse beat é assim, vá no sua música e baixe já, CD novo da banda da Fúria. O beat é esse, vem pra cá, afasta o sofá da sala, vem que vem, vambora. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba na onda do beat. Chama no show, né? Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Vamos que vamos. As melhores, os clássicos da La Fúria, vamos lá? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, o Vivaço, vamos lá. O que é que o Magnata faz? Bota a mão pra cima, todo mundo aqui, ó. Oi! Todo mundo! Oi! Tudo louco! O que é que é isso, Salvador? Vem que vem! Eu passei em Salvador, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Todo mundo! Estados Unidos, eu te chatei, Obama vai, a criança vai, a galera vai. Todo mundo tá fazendo o movimento do verso. Vai, 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 vai. Quem tá em casa, vem que vem. Oi! O Magnata faz. O Magnata faz. Oi! O Magnata faz. Oi! A galera faz. Isso é pra exemplo. Oi! O Magneto faz, a galera faz O Magneto faz, e a galera faz Todo mundo faz Um abraço pra galera da fitness E o Magneto faz, e a galera faz Olha o swing, quem? Eu comecei em Brasília Passei em Salvador No Rio de Janeiro Ou no Estados Unidos Eu disse até Obama faz Criança faz Todo mundo tá fazendo movimento do... Joga a mão pra cima e diz Oi! Oi! Magneto faz! Oi! 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 Isso é sacra, produção Oi! 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 Joga baixinho, joga baixinho Olha só, vem! Tiqui 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 Você que tá em casa agora Afaste o sofá da sala Afaste o sofá da sala Ó! Tiqui 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 Oh, nananá Oh, nananá Oh, nananá A mina da liberdade Já tá pronta pra sentar Oh, nananá Vinha, dança Universo Eu já tô pronta pra sentar Oh, nananá Oh, nananá Chama, filho! Vamos! Vamos! Onde está acontecendo? Vamos! Pra cá de te ver e não ir Vou te pegar e abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Eu vou te pegar e abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta Uh, na, na, na Uh, na, na Uh, na, na, na Uh, na, na, na Minas da liberdade já tá pronta pra se dar Oh, mãe Oh, mãe Oh, já tá pronta pra se dar Uh, na, na, na 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 Atura, ô, surta Ô, surta Ô, novinha do popô grande Quantos anos você tem? Tu tá rebolando, vem Eita, novinha, tu tá rebolando, vem Eu vou falar que só O bagulho é babolado Aquela que vai em cima Aquela que foi Olha o show, moleque Olha o show, moleque Aquela que foi embaixo Aquela que foi embaixo Chegou o verão em Salvador Olha a menina Tudo assistindo Esse é seu momento E faço o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Lembra É sucesso Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo A mão se move Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Olha o show, moleque Que vem É boa Eita novinha, tu tá rebolando bem, o bagulho tá chegando, o bagulho tá volando, Eita novinha, tu tá rebolando bem, o bagulho tá chegando, o bagulho tá chegando, o bagulho tá chegando, Vai contraindo, 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 vai contraindo Agora sim, né, moleque? Dá uma descansada. Moleque, seguinte, telefone pra quem quiser contratar aqui, moleque, por favor, nessa câmera. Gente, ó, 071-99221-255, falar com o Sacra Produções. O mais estourado de todos. Moleque, me diz uma coisa, sua agenda, velho, como é que vai estar? Eu sei que no dia 31 você vai estar no Calabar, não é isso? Com certeza, fazer a festa pra comunidade, inclusive eu quero convidar até você lá, se puder chegar lá. Eu vou estar lá, rapaz, sorriso, moleque, tamo junto, viu? Como é que vai ser esse Réveillon, moleque? Pô, graças a Deus, já tamo aí uma semana já na correria. Acho que a gente já tá com essa chefe. Não para mais, né? Até sábado aí. Calabar e depois um... Jacobina, não é isso? É isso. Calabar, depois Paraíso. Paraíso. Aqui na Bahia. Ah, Paraíso. É aqui na Bahia, né, Salviano? É, é sim, Paraíso, Bahia, é isso. Moleque, daqui a pouco a gente dá mais na agenda. Um clássico, a música que estourou a banda. Que a gente tá aqui fazendo uma retrospectiva, né? Aí a gente já faz uma releitura, a música que fez a Lafura estourar. Inclusive, moleque, eu quero te agradecer. Pra gente, é uma honra estar aqui nesse ano de 2017. Pô, moleque, pelo amor de Deus. E nem muita gente sabe, a gente, quando começou há quatro anos atrás, você foi um cara que abraçou essa causa. Justamente. Começou aqui, nesse estúdio. Com certeza, eu tava com saudade desse programa já. Por isso que a gente chamou pra fechar o ano com chave de ouro. Lafúria! Então, assim, pra mim, é uma honra estar aqui e dizer que eu quero te agradecer e ser grato a você. Pô, moleque, que nada. A gente tem que agradecer ao povo. O povo que abraçou e colocou vocês onde vocês estão. Vamos lá? Vamos que vamos. Vamos que vamos. A música estourou aqui no Universo Axé. Mete, mete. Aí, mulher. Naquele pique. Naquele pique. Suta, prosa. Alex pediu. O povo pediu. Não vai, não foi. Não vai, não foi. Ó. Ei, novinha. Deixa de emoção. Empina esse bumbum. Passa-me o coração. Ei, novinha. Vou deixar de emoção. Empina esse bumbum. Passa-me o coração. Ela mete de rajadão. Ela mete de rajadão. Como é que é? Ah, é o tal de mete, mete, mete. É o mete, 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 mete. E o que é? Ah, é o tal de mete, 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 mete. Oi, mete, mete, mete. Mete, mete. Existe, mete. Mete, mete. Sucesso. É o tal de mete, 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 mete. Vamos, swing. Ei, novinha. Deixa de emoção. Eu disse, ei, novinha. Que emoção. Esse bumbum. Passa-me o coração. Ela mete de rajadão. Ela mete de rajadão. Ela mete de rajadão. Tá acima. É o tal de mete, 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 mete. Afronta! É guerra! Afronta! É guerra! Vai! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá em casa. Joga a mãozinha pra cima, eu disse um, dois, um, dois, três. O jacaré, o jacaré, vem pro jacaré. Vem, agora! O jacaré, vem pro jacaré. Bora o swing! Começou o caô! Começou o caô! A fiel é chapa quente! Começou o caô! A fiel é chapa quente, mas amante é o terror. Afronta! É guerra! Afronta! Você que tá em casa, vem que vem! Jacaré! Vem! Vem pro jacaré, vem pro jacaré. Vem pro jacaré, vem pro jacaré. Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré. Opa! Duas horas em ponto. Joga pra cima, galera! Vambora! É um papapá! Dois papapá! Três papapá! Quatro papapá! Diga aí! É um papapá! Dois papapá! Três papapá! Vai no chão, vai no chão! Vem que vem! Ah! 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 Ela tá querendo e eu também quero pegar Ah! Ah! Ela tá querendo e eu também quero Um papapá! Dois papapá! Três papapá! Quatro papapá! Um papapá! Dois papapá! Três papapá! Vai no chão, vai no chão! Chegou o verão! É carnaval! Eu tô solteiro! Eu vou pegar geral magnata! É carnaval! É carnaval! Eu tô solteiro! Eu vou pegar geral magnata! Bora ver quem pega mais! 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 É a música do verão! É do carnaval! A pura определência desse! É um papapá! Dois papapá! Três papapá! É sucesso! É um papapá! Dois papapá! Três papapá! Vai no chão Salvador! Ela tá pegando, eu também quero pegar Ela tá pegando e eu também É um papapá, dois papapá, três papapá Quatro papapá, diga aí É um papapá, dois papapá, três papapá Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro Eu vou pegar geral, big boys Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro Bora ver quem pega mais? Bora ver quem pega mais? Eu vou pegar mais esse ano, eu sou eu E vamos ver quem pega mais, né, galera? Bora ver quem pega mais? Bora ver quem pega mais? Joga pra cima, galera, vambora É um papapá, dois papapá, três papapá Quatro papapá, vai aí É um papapá, dois papapá, três papapá Agora desce, agora desce, vai, 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 vai Pá, 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 ela tá querendo e eu também É um papapá, dois, três papapá Da Fúria Fit Dance É um papapá, dois papapá, três papapá É quatro papapá Opa! Ô moleque, vem cá Você não era cantor não, né? Virou agora, tá? Ou já cantava? Eu cantava antes, eu já tive uma banda de rock Já tive banda de hip hop, já tive banda de um monte de coisa Mas aí, quando a Fit Dance engrenou realmente de verdade Eu não tinha tempo mais de fazer nada Do rock de pagodão? Já, eu sempre fui bem eclético Eu gostava de todo tipo de música Mas todo mundo falava assim Pô, toca aquela, é, bota aquela música da Fit Dance Eu digo, pô, não é da Fit Dance É daquela banda Que é Mas aí eu digo, pô, a gente podia ter uma música em parceria com a Fit Dance A gente já fez uma junto com duas medidas E agora junto com a La Fúria Confesso que eu surpreendeu, pô, moleque É, porque eu queria estourado, dança como a zorra Dançar, ele sabe dançar, todo mundo sabe Saga falou assim, rapaz, Fábio vai cantar a música do Papapá Eu falei, não sei se aquele cara sabe cantar, pô Que massa Tem alguma outra que cante com a La Fúria? No improviso aqui Pode botar alguma coisa de funk, alguma coisa que vocês toquem no show Que eu possa saber aqui A gente vai tentar enrolando Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Improvisa aí, Bruno Porque quem sabe faz ao vivo Ah, vamos Lembre-me Fit Dance Ó, mandar um abraço para o rapaziano do Fit Dance Tamo junto, hein Uh, obrigado pelo carinho de sempre Aí Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta, tu volta, menina Agora você vai Com capinha na potranca Com o bumbum Ela balança Mude malandra Ela não vai mais chorar Com capinha na potranca Com o bumbum Ela balança Eu te chamo Malandra Ela não vai mais chorar Joga pra cima, galera Agora vai sentar 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 Você tá sem parar Você tá sem parar Você tá sem parar Putz Você vai sentar por cima O Didi vai te mostrar Tu pediu, agora toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai Botar a pinha na pão branca Como ela balança De malandra, ela vai se apaixonar A pinha na pão branca Ela balança Te amo de malandra Ela vai se apaixonar Joga pra cima, galera, vem que vem Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vem que vem, vem que vem, vem que vem Senta, senta, senta Senta, senta Olha essa rada, olha essa rada Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sendor Olha só, aí ó A equipe batedeira é o terror de cajazeira Que é isso, hein, David? A equipe batedeira é o terror de cajazeira A novinha fica louca, pede frente a noite inteira Vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira, vai agora, 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 vai Banda batedeira, banda batedeira É sucesso Vai, 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 vai Eita Deixa eu agradecer aqui, rapaz, a Fábio Moleque, pra gente é uma satisfação imensa tê-lo aqui Agora a gente quer que você volte com o seu grupo Voltamos sim, pra mim também é uma honra estar aqui Eu sei que esse programa faz parte da história da música, da dança também Deus abençoe, viu, moleque? Tamo junto, tamo junto com a Fúria Entra lá no Instagram, Instagram, Fitness Portal Lá tem todos os contatos da gente, aí você consegue entrar em contato pra diversos tipos de coisa Se você quer se tornar um instrutor, quer fazer curso, quer olhar YouTube, quer contratar show, tamo junto lá E hoje a transmissão que horas? 19h30, a gente começa a transmissão lá Moleque, Deus abençoe, a gente se encontra hoje mais tarde, viu? E a gente continua aqui com a Fúria, continua aqui com o David Batedeira A gente vai de que agora, moleque? Rapaz, essa batedeira foi que estourou o David, né? Vamos então? Vai, rapaz Vamos lá, hein? Bora! Um, dois, was it with you, vai! Vai na batedeira, vai na batedeira CarPN! Vamos lá, batedeira Vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira. Vai, vai, vai. Vai, Japinha. Vai, Japinha. Se tem baile na favela, o menor tá daquele jeito. Daquele jeito. Se tem baile na favela, o menor tá daquele jeito. Daquele jeito. Se tem baile na favela, o menor tá daquele jeito. Se tem baile na favela, o menor tá daquele jeito. Aí! Desloca pra lá! Desloca pra cá! Desloca pra lá! Desloca pra cá! Desloca pra... Desloca pra... Desloca pra... Desloca... Faz barulho aí pra David Batedeira. Tamo junto, meu bote. Daquele jeito. David Batedeira. Venha cá, moleque. Venha cá, parceiro. David já virou sócio aqui do universo, né? Faz parte aqui da nossa história também. Né, não, moleque? É sim. Uma vez um abraço pra alguém? Pra meu pai, que tá me assistindo. Minha irmã, Stephanie. E meu tio, o professor. Pronto! Todo patrocinado, viu, Bruno? É artista aí. Ó, daqui a pouco tem mais La Fúria. Vamos de novo na batedeira? Vamo lá? Vem, David! Vem, dois, três, três! Vai na batedeira! Vai na batedeira! Vai na batedeira! Sucesso! Uh! Tô passando a batedeira! Joga baixinho, joga baixinho, olha só! Galopa, 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 em cima do maloca, galopa, galopa, em cima do maloca, galopa. Senta no meu cavalo! 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 Vamos brincar, brincar de cavalinho, vamos brincar, brincar de cavalinho, eu chamei você, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, você que tá no ao vivo agora de Alex Lopes, preste atenção, essa música tá batendo em todos os paredões, a ilha inteira tá dançando a música do cavalinho, a ilha inteira, Bebeu, olha só, presta atenção, ó, eu chamei você, chamei a sua irmã, eu chamei sua tia, eu chamei sua prima pra montar, 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 pra montar. E aí, meninas! Galopa, galopa, em cima do maloca, galopa, galopa, em cima do maloca, galopa, galopa. Galopa, 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 gal Valeu, David, batedeira. Tamo junto, mas tá convidado pro show da La Fúria comigo, pra cantar comigo, hein. Moleque, eu vou cantar a música agora. Pera aí, moleque, rapidinho, que eu tenho que mandar um abraço aqui. Na hora. Vai me matar. Pra Liane, da onde que é Liane? Moradora da federação. É isso? É isso, um abraço pra Liane, a toda a turma que tá aqui no estúdio, Jeffinho, meu parceiro. Lucas, produtor da La Fúria, que derruba todo mundo do pagode. Quer falar, moleque? Não quer não? Tá com medo? Então pronto. Deixa eu botar a lista aqui, que quem você já derrubou aí, a gente fica até amanhã aqui. Duas horas, vinte e sete minutos. Diga, Salviano, boa tarde, moleque. Eu não escutei sua voz hoje aqui ainda. Boa tarde, Alex. Boa tarde, La Fúria. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, batedeira. Boa tarde, todo mundo. Que grave é esse, Salviano, essa voz? Ah, meu irmão, é assim. Mais grave que eu, cara. Dizendo ele que passou a noite inteira namorando. Mentira. Tá dirigindo um programa lá em pé, que nem aguenta sentar. Diga, moleque. Diga, moleque. Você é todo idiota, velho. Gostou da minha camisa, moleque? Bonita camisa. Massa. Gostou do meu cordão? Não gosto de cordão. Você é ridículo. Vai, Lida, vai, mostra o corpo dela. Ops, dele. Aqui é um corpo... A calça é nova, aplausos, Lida. A calça é nova mesmo. A calça é nova mesmo. A calça é morrata. O sacramento que ele deu foi, moleque. Não, o sacramento foi empurrado com ele, que nem aqui ele apareceu. Então foi o Bruno que trouxe. O Bruno chegou atrasado também, rapá. Foi o Lucas. Pegou dos amigos dele e deu pra mim aqui na hora. Estourou. 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 O Bruno, oi, oi, Salviano. Tem um fã nosso do programa aqui, que é fã da La Fúria também, que quer que você mande um abraço. O nome dele é Johnson. Alô, Johnson, cadê você, pai? Cadê Johnson? Chega aqui pra meter dança. Ele dança demais. Cadê ele? Ele manda ele vir aqui, rapá. Ele tá em casa agora vendo. Mete uma música barril pra ele dançar lá, galera. Agora. Lembrando a galera que eu tô fazendo os ao vivo aqui, viu? Tô fazendo ao vivo aqui no meu Instagram. Arroba Alex Lopes. Os aos vivos, não. Tô fazendo ao vivo lá no Instagram. Arroba Alex Lopes. Moleque de antebomb aqui, rapidinho, antes de eu cantar. Como é? Eu queria entrar no 2018. Aqueles eventos que você fazia na praia, rapá, com as bandas. Aí, Salviano. Salviano, bote La Fúria na praia, rapá. Ao vivo aqui, rapá. De graça pro povão. De graça pro povão. Tô com saudade disso. Aí, eu só rio. Pronto, velho. Vai ter La Fúria na praia. Fechou lá. Fechou. Pronto. Fechou, mano. Vamos que vamos. O nome da mão se chama Rabetão no Paredão. Gravado com o meu parceiro Lincoln. Duas medidas. Vem que vem. Vem que vem. Alô, Lincoln. Galera, Duas medidas. Alô, Maron. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Obrigado de verdade. Gratidão. Tamo junto. Sabe canta em casa. Ela fez feita. Essa não vinha porque ela embrasa tudo. Tomar o uísque e tequila de canudo. Chegar no baile já tá pronta pra missão. Ô, sarrada, se me sucesse na gração. Jogando o Rabetão no Paredão. Jogando o Rabetão. O Rabetão, o Rabetão. Vim. Eu vou no party, não. O Rabetão, o Rabetão. O Rabetão, o Rabetão. Vai, vai, vai. Sabe canta em casa. O Rabetão, o Rabetão. O Rabitão Isso é sacra, produções 07192212255 Liga o contrato, olha o swing Respeita Essa novinha porque ela embrassa tudo Tomar uísque, tequila de canudo Chega no baile e já tá pronta pra missar A dose de desigualdade está na agressão Jogando o Rabitão no paredão Jogando o Rabitão O Rabitão Estourou! Estourou! O Rabitão O Rabitão O do Paredão O Rabitão O do Paredão O Rabitão O Rabitão O do Paredão 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 Ela jogou no barra do chão 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 O Uri Jefferson Ela jogou no barra do chão 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 Ela jogou no barra do chão